E aí rapaziada, salve salve, começando mais um videozão aqui do canal No video de hoje a gente vai mostrar sobre esse estrago que aconteceu na Falcon Na Falcon do nosso parceiro Daniel Valeu Daniel, vai acompanhando aí o serviço que a gente vai fazer na sua moto aqui De qualidade, de servição de primeira, vai ficar a zero Galera, vamos lá, vou explicar para vocês o que a gente vai fazer As carcaças já foram desmontadas e já foram tiradas todos os rolamentos Já foram lavadas, mas ainda vai ser desencardida Tem alguma sujeirinha aqui para desencardir Para depois a gente jatear Então a gente vai jatear essas duas carcaças aqui O cilindro da moto foi retificado Vocês vão ver em breve, vai ser vários vídeos da moto No video de hoje a gente vai mostrar sobre o cabeçote Se liga, vem ver o estrago que aconteceu aqui Olha isso Galera, para entender melhor o que aconteceu Foi o seguinte Uma das válvulas caiu Válvula de escape que caiu O dono, ele estava comentando comigo No momento que fez o barulho no motor Ele não apertou a embreagem Então o que aconteceu, a moto continuou girando Até ele parar a moto e desengatar Foi por isso que fez esse estrago no monstro Às vezes acontece de estar em alta RPM Cortou na embreagem e já era Também fez esse estrago aqui Você viu como foi o barulho? Ele já era Quem já fez um estrago desse aqui Sabe o que eu estou falando Mano, faz um barulho gostoso E dá uma dor gostosa no nosso O cliente está gastando uma nota O motor de falco é muito difícil de fazer retífica Por questão de peças Achar peça de qualidade Achar peça de marca original Foi muito difícil A gente fez o orçamento original dessa moto Passou de 10 mil reais E o cliente resolveu correr atrás das peças ele mesmo Certo? Então tudo aqui foi ele que trouxe Eu só vou fazer o trabalho na moto E você vai acompanhando O cabeçote que a gente vai fazer Vou desmontar ele Vou lavar, vou limpar Vamos retificar Vamos ter que trocar a sede aqui Moeu a sede Vamos ter que trocar duas sede E eu vou fazer o mais que eu posso aqui Para estar desmontando Aí o que ficar faltando Eu vou mandar lá para o parceirão Para o Sport Motors Para ele já dar continuidade aqui Finalizar o cabeçote E marcha nos trampos Então vamos que vamos Vocês vão acompanhando aqui Como que vai ficando os trampos Daqui a pouco também Vou levar ali para prensar a biela Colocar uma bielinha nova É claro, falou de biela, mano TXK É a melhor biela dos paralelos aí Não vem com metal leve Não vem com MHX Isso aqui é a melhor TXK Ah, mas o que você acha? É resto Boa É essa aqui Aí o dono também comprou os rolamentos Foi achando Procurando aqui e ali Conseguiu uma parte aqui Outra parte ali Um é paralelo O outro é original E foi achando Achou Todos os rolamentos do câmbio da moto Porque estava zoado Já estava fazendo barulho Guia Tensor Está aqui Comando Que comeu o comando dele Achou um comandinho original Filé As quatro Válvulas Está aqui Balancinho Balancinho Ele comprou Os quatro balancinhos Está aqui também Que estava gasto Redentor Ele até comprou o original Mas isso aqui não é original Tá galera Isso aqui é falsificado Esse redentor aqui Nesse saquinho aqui Não é original É falsificado Mas ele disse que vai montar Assim mesmo Vela NGK Filtro de óleo Mais dois rolamentinhos Aqui do comando E uma corrente de comando Da rifle Certo E o óleo Da bomba de óleo Tem bastante coisa lá Bastante coisa também Que a gente vai montando As juntas Nossa Um monte de coisa Então é isso rapaziada Vamos acompanhando Vou desmontar aqui o cabeçote O Will já vai pegar Para jatear essas carcaças Para deixar a zera Vocês vão ver Então marcha nos trancos Galera Eu desmontei aqui O cabeçote Falta tirar a vela ainda Só que se eu pegar a vela E arrancar ela Do jeito que está Amacetada aqui Ela vai estragar Toda a rosca Aí o que eu vou fazer Vou usar um rebolo De lixo Uns de pedra Assim Né Para desbastar A parte Que acha Toda a vela Para eu poder tirar Para eu poder tirar a vela Sem estragar A rosca Porque senão O trabalho vai ser grande Já vai ser grande Aqui A sede Quebrou bem Então Eu acho que vai ter que fazer Solda no cabeçote Vai ter que Ressoldar o cabeçote Plaina Vai ter que fazer Uma boa Plaina Está bem empenado Está bem marcado De empeno Escuro aqui Escuro aqui Então a gente vai dar O acabamento Então eu vou pegar Vou Vou começar com pedras Mesmo assim Vou achar uma Bem grandona E vou dar o acabamento Ali na Na vela Vocês vão acompanhando Galera Arrancamos aí A vela Pode ver que eu Desbastei o furo Aqui Para tirar a parte Que ficou remanchada Da vela Consegui salvar a rosca Não estragou a rosca Isso É muito bom Aí para a gente Só que Eu não vou conseguir Finalizar Esse cabeçote aqui Quem vai ter que finalizar É o Sport Motors Lá Porque O que vai ter que fazer Vai ter que Pôr solda aqui Entre uma sede e outra Nessa parte Aqui tudo É acabamento Talvez ele vai ter que Dar uma Caldeada Para melhorar Essa estética Aqui E tornear bem A câmara de combustão Eu já ia levar No torneiro Para fazer a plana Então como já vai Para o Sport Motors Para ele trocar As quatro sede E fazer a solda Aqui Ele já vai E faz a plana Aqui Beleza Então o que eu vou fazer Agora Vou tirar os pratinhos Os retentor E vou lavar ele Para tirar toda Essa oleosidade Desencardir o cabeçote Para a gente levar Para o milagroso Jato de areia Vai acompanhando Que vocês vão ver Esse cabeçote aqui Vai ficar zero Pessoal As peças Já foram Lavadas Já foram Secas Já deixei no jeito Aqui para jatear Já arranquei os anéis De escape Para a gente conseguir Ter olhar mais clínico Sobre o cabeçote A gente vai precisar Limpar Mas de fato O que a gente já verificou Trocar as quatro sede E vai ter que trocar Também os quatro guias Quebrou somente Dois guias Mas Pelo tranco Que essas válvulas Receberam E pelo uso Da moto Já Como vai trocar Dois guias A gente já vai Troca os quatro guias Para deixar Filezinho Essa moto Vamos jatear bem Toda essa sujeira Essa crosta Aqui do cabeçote A gente vai deixar Lempinho As carcaças E também O cilindro Porém galera O cilindro Ele já foi retificado O dono trouxe Para a gente Retificado Acabei de pegar Aqui Tentou uma manchinha Querendo enferrujar Aqui Vou ver Se eu dou Uma lubrificada Aqui Antes Mas O que eu vou fazer Agora É retirar Os prisioneiros Porque eu vou Empapelar aqui Vou fazer O O jato E vou mandar Para o nosso parceiro Esporte motos Para ele fazer A plana Da parte Inferior É Inferior e superior Limpar tudo aqui Vou tirar as colas Eu acho que tem A juntinha aqui Está grudada ainda Ó Rapaz Eu acho que tem Duas juntas Aqui ainda Vocês estão acompanhando Acho que Porque vazou O cara falou Eu vou pôr duas Assim não vaza E vaza Do mesmo jeito Então eu vou limpar O cilindro Vou arrancar Essas colas Aqui Que o jato Não arranca A cola Aí vou Empapelar Certinho Aqui Para não Entrar Nada de Aria Dentro do Cilindro E vamos Mandar Aplanar O cilindro Também Aí vai ficar Tudo com Aquele aspecto Novo Um acabamento Top Marcha Vamos que vamos Meus parceiros É nóis Aí rapaziada Tiramos Prisioneiro Da Falco Aqui Eu falo agora Tiramos Porque eu estou Acompanhado Né fi Aqui agora Agora está com Mecânico Chegou o mestre Vai dar uma Força para nós Então Foi o seguinte O prisioneiro Da Falco Ele é bem Difícil de sair Felipe já viu Que o bichinho Não é fácil não Mas não é mais ruim Que ele né Ah não nasceu aí O negócio né É aprendeu hein Não nasceu aí É sinal que sai né Com certeza Ó usamos o maçarico Aí o gás Para esquentar Na hora que esquentou Saia Fala aí Tenta tirar sem esquentar Não sai Esquentou Na hora Na hora fi Saiu Tá aí ó Tirado então Agora vou Passar um estiletinho aqui Vou remover essa cola Para a gente Empapelar também Aqui Para não entrar nada Dentro do cilindro né Porque o cilindro foi retificado E aqui também Tampar A gente vai Jatear tudo por fora aí E aí homem Deu bom ou não Glória a Deus Deu bom né Rapaziada Terminamos as peças da Falco aqui O que dava para fazer A gente fez Mas espera aí Antes de eu mostrar Falar para vocês Liberei 3 vagas Com valor promocional Do nosso curso de injeção eletrônica Um curso completo De injeção eletrônica Para você aprender Tudo com um ultímetro A ferramenta Custa mais barato 30 reais Um curso completo 3 vagas Com valor promocional Disponível lá no site Corre lá E entra lá Certo Quer saber mais Quer saber sobre também Mais cursos Entra em contato No nosso telefone O link está aqui Na descrição Fechou Pergunta lá Fala Léo Qual que é os seus cursos A gente tem curso A partir de 40 reais Beleza Então manda mensagem lá Pergunta quais são os cursos disponíveis Vou mandar para você E é isso Marcha Vamos que vamos Então vamos lá Depois de um bom dia de trampo A gente lavou as carcaças Desencardimos elas Vocês viram como estava no começo Sem falar que já tinha sido desencardida antes Aqui a gente limpou mais ainda Tá As superfícies As faces aqui Já foram lixadas A gente já lixou Já deixou no jeito Para receber Tipo assim Para começar a montar né O que eu vou ter que fazer agora É conferir as roscas Eu vi que essa moto tem Com bastante roscas Machucada Então eu vou ter que conferir todas Vou passar o macho Em todas as roscas Aqui nessa carcaça Na verdade E essa O cabeçote E essa carcaça aqui Mas olha aí Como que ficou galera Ficou zero Zero A moto vai parecer nova de novo Aqui está as peças Que a gente tirou Tirei os prisioneiros do cilindro Como vocês viram Olha aí A gente já tirou também o cilindro O que vocês acharam Top ou não Ó Perfeito né Olha o brilho Esse brilho aqui galera Muita gente pergunta O que eu uso É a verdadeira micro esfera de vidro Tá Não é areia não Por isso que fica com esse acabamento aqui Ó Tá Então está aqui ó Mandar planear O cilindro A camisa né A parte de baixo A parte de cima Colar um durepox Aqui na cabeça do pistão O que você acha Dá para rodar de novo Se colar um durepox Sei lá Se for uma camada grossa Acho que roda né Deixa né Vamos pôr um novo aí Que já está Já está até retificado Ó O dono já trouxe retificado A outra carcaça aqui ó Que também foi lavada Foi jateado né Aqui ó Umas roscas que eu falei Que deve estar estragada Eu vou passar o macho aqui Para ver As roscas lá Ó Essa aqui mesmo está espanada E essas partes Não foram eu que desmontei Foi o do dono Que trouxe a moto Com o motor parcialmente desmontado Aí ó Como que ficou E o cabeçote Galera No cabeçote Não tem mais o que eu fazer Se fosse só assim ó Tivesse causado danos assim ó Na sede Eu vinha com as pedras aqui Fazia uma limpeza Na câmara de combustão Fazia a retífica E beleza Mas aqui ó Tem que trocar Um guia está trincado O outro quebrou Olha lá ó Esse aqui Visualmente está inteiro E esse aqui também quebrou Então quer dizer A gente tem que trocar Três guias E não vai deixar um A gente vai trocar Esse aqui também ó Então vai trocar Os quatro guias Tirar a sede Fazer a solda aqui Usinar a câmara de combustão Colocar quatro sede nova E fazer a retífica Com a plana aqui também Mas aí não vai ser O que eu vou fazer Eu vou mandar lá Para o Sport Motors Se você quer ver ele Fazendo esse cabeçote aqui Você tem que entrar lá Nas redes sociais do Sport Lá no canal do Youtube Estou deixando o link aí abaixo Para você acompanhar O trampo dele Beleza Então está aí ó O cabeçotinho também Foi jateado Filezinho Pronto Vou mandar para O Leandro lá Para ele Arrumar esse cabeçote Quebrou bem a sede E afundou bastante O alumínio também Por isso que vai ter Que encher de solda aqui ó Na minha cidade Não tem ninguém bom Até tem Mas não compensa Então vou mandar para o Sport Que ele vai fazer Um trampo filé aí Vai deixar pronto para mim Só para eu fazer O assentamento Das válvulas aqui ó E marcha Então é isso galera Mostrei para vocês aí Um passo a passo Esse é o primeiro vídeo De muitos Dessa Falcon aqui Tudo que eu for fazendo Nela eu vou mostrando Para vocês Então vai acompanhando Se inscreve aí Deixa o dedo no like E até um próximo vídeo Já foi 397 Agora vai ser mais Vai ser acho que Umas 410 cilindrada Pelo tamanho do pistão Depois eu Nos próximos vídeos aí A gente vai Conversando mais Vou explicando mais Para vocês Trocar os retentores Aqui também ó Que a gente deixou no lugar Mas vão ser trocados ó Tá A gente deixa no lugar Para não estragar o alojamento E é isso Marcha Valeu rapaziada Tamo juntão Vamos pegar Uma carcaça ali Felipe Deixar desse vibe aqui Então vamos que vamos Jato de areia aqui Mano Monstro Felipe já falou Vou fazer uma para mim Porque ele vai montar a oficina Vou fazer uma para mim Porque o bagulho fica top Mano Não tem boca Não tem boca Rapaziada Olha isso Zero bala Novo de novo Joado não? Chique no último? Chique Nota 10 Top Bala Nota 2 Aí sim Então é isso Rapaziada Tamo juntão E até um próximo vídeo Valeu